Central de flagrantes aqui no bairro do Pinheiro, denúncia 181 e o batalhão de operações policiais especiais, o BOP, recolheu todo esse material aqui que a gente está vendo na central de flagrantes, isso aconteceu lá no bairro do Jacintinho, na rua do Chalé, como é conhecido. A gente vai conversar aqui com o Wesley Santos da Silva, de 21 anos, ele que, segundo a polícia, é um dos braços fortes do PCC aqui em Alagoas, já foi preso por receptação e também por porte ilegal de arma de fogo. Wesley, quer falar alguma coisa, quer se defender? Essa denúncia é pesada e você faria parte da organização do PCC, é verdade? Não quer falar nem para se defender que sim ou que não? É, se ele não quer falar, está no direito dele, mas a informação pesa, pesa muito, ele seria um dos integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, envolvimento com tráfico grande ali no Jacintinho, a polícia já estava de olho nele e o disco de denúncia fez valer já esse serviço de monitoramento que eles estavam fazendo. Todo esse material aqui foi encontrado, provavelmente, craque, a gente não sabe que substância é essa, mas aqui vários tabletos de maconha. Parabéns ao pessoal aqui do BOP, que retirou mais um traficante de circulação. Parabéns ao pessoal aqui do BOP.